Olha só, vamos fazer desta quarta-feira, sabe o que? Um dia perfeito, combinado assim? Sabe por que? Porque podemos, porque podemos, porque queremos, porque... Vamos fazer do nosso jeito, né? Vamos nos alegrar com o bom, manter o otimismo. Vamos sorrir também, gente. E olha, com ou sem razão, não importa. A gente tem que sorrir, ir pra luta, porque lutar pelo que a gente quer sempre é bom, né? Então vamos fazer com que alguém também seja feliz, esteja feliz. Vamos também gostar mais de nós, né? Da nossa vida. No final do dia, vamos dizer que bom, missão cumprida, que bom que deu tudo certo, né? Então desejo a todos vocês um dia assim abençoado, maravilhoso, cheio de luz, de paz, positividade. Que cada instante seja perfeito, aproveitado o máximo, tá certo? Então aproveite o máximo do seu dia e de cada instante, com a sua família, com seus amigos, com seus filhos, com seu parente, com seu marido, com sua mãe, com quem você puder. Aproveite todas as instâncias da sua vida, tá certo? Mas olha, agora vamos...